Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre um assunto bem polêmico nos grupos aí de Airsoft GBBR, vamos lá, já falei o desvantagem, vantagem, comparação entre AEG e GBBR, vou falar da GBBR prós e contras, cara, o pessoal fica falando, ah, vale a pena, comprar você vai ter muita dor de cabeça cara, a maioria das marcas, se você for comprar, a primeira coisa que você vai notar, vai dar um burst que é aquele, vai dar tipo um full, começar dando full, são as peças internas, as peças internas geralmente vem em zinco, não vem em aço, que para produzir em zinco é injetado, que nem ponto de fusão é baixo, você injeta igual o plástico né, então é um processo mais barato, industrial, já o processo, já o aço, o alumínio, a liga mais nobre aí é ponto de fusão mais alto e demanda usinagem né, que fica, eleva o preço de produção, então, bom, essa aqui ó, já mostrei vários vídeos aí quem acompanha o canal, ela tava com, voltei o original, que tá funcionando também, mas já, eu já, o Bolt eu tenho um outro da VFC, uma HK416, serve nela, adaptando, tirando 4 milímetros, que ela não, pode encaixar aqui magazines, eu uso da GIP, eu tenho um, King Arms, e 3 GIP, estilo PMAG, então, cara, mesma coisa, eles servem perfeitamente não tem necessidade de adaptação nenhuma, e uma coisa também, se for comprar, cara, já compra, no mínimo, você joga aqui, cada um são 39 tiros, 39 bolinhas cada um, esse aqui, 39 também, Deus de 30, é real cap, 30 então, você tem poucas, poucas, poucos, poucos, poucos tiros, um mid cap, são 150 bolinhas, um high cap, são 300 bolinhas, no Aeg, então, você vai tá na desvantagem aqui, se jogar num, com um magazine só, você vai ter que parar e ficar carregando toda hora, né, então, recomendo que você compre, no mínimo, 4 aqui, pra você jogar, ou 3, 4, depende do, 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 quanto você dispara, e quando você pega uma GBBR, você vai disparar pouco, porque você vai ver que você vai ficar sem munição muito rápido, então, você começa a ficar mais seleto de, não vai dando, dando um tiro torto, é direito, você tem, um Aeg, você tem bastante bolinha, então, você sai, você sai, você sai dando tiro, né, você entra o dedo, só que na GBBR, você já começa a ficar meio, mão de vaca, começa a ficar meio seleto, né, a disparar só quando vê mesmo o alvo, né, e mesmo assim, você segura um pouco, então, tá aí, você vai, e a coisa também que, pelo menos a King Arms, King Arms, é, o hop-up dela e nada é a mesma coisa, então, eu tive que trocar tudo, aqui eu troquei tudo, troquei o cano, que ele vem com o dilatão, não gostei muito da precisão, é, o hop-up tá com o hop-up Maple Leaf, é, o book Maple Leaf, ah, troquei, foi trocado gatilho, de aço, martelo de aço, desconector de aço, o que mais, o seletor não precisei trocar, que não vai muito a força, o que mais, acho que só isso aí, o resto é, os penduricalho aí, de mira, é, o, 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 o dobrador aqui de, como se fosse uma luneta, né, o, 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 um pack, né, então, tá aí, então, a dica aí de, você vai ter dor de cabeça, você pegar uma, sim, sim, muita gente que pega, tem muita gente que não fala, nada a minha é boa, não dá pau, cara, essa aqui com uma semana deu pau, zero que eu peguei, com uma semana deu pau, 3 mil disparos, já começou a dar pau, aí só foi, e tem gringolando, né, só foi piorando mais, mas tá aí, se eu for pegar uma VFC, cara, eu já morei no Japão, tive, lá eu não tive, não jogava, eu tinha uma pistola só pra brincar, passou o tempo, mas tinha muito pessoal lá, muitos amigos meus que jogavam e tinha Tokyo Marui, aquela MWS, cara, dá pau, ah, Tokyo Marui não vai dar pau, cara, dá, dá pau sim e da Tokyo Marui eu não gosto porque ela é uma caixinha, o gatilho não é que nem esse aqui, que é igual de verdade esse aqui é o gatilho com desconector e o martelo e o seletor, só isso a Tokyo Marui não, ela tem uma caixa aqui, cara, você tem que desmontar tudo, é um trabalho desgraçado então a WE é o mesmo padrão da Tokyo Marui, então a VFC, acho que é uma caixinha também então eu prefiro esse padrão mais simples, essa aqui é que nem essa parte de baixo, é bem parecido com a de verdade a de cima também, tanto é que o gatilho, todo o gatilho martelo da R15, cara, cabe nesse carinha aqui também funciona também, você tem que fazer um ajustinho, um outro do gatilho, né na ponta dele, mas serve sim então tá aí, um pouquinho falando sobre os prós e contras, né o pró é o realismo, né esse equipamento aqui, do jeito que tá com o magazine aqui o cara vai 4kg, 150g desse jeito tá aqui, ó 4kg, 150g com isso aqui cara, você joga com a Egg, você vai estranhar o peso, mas se você joga com o GBBR você vai acostumar, você acostuma com o peso esse monte de magazine esse aqui pesa 600 e poucos gramas esse aqui pesa 400 e poucos gramas cada um quase que, 450g cada então você acaba acostumando contra, é isso aí, é gás que você vai ter que ver a opção mais barata de gás que eu compro propano puro, né então, você vai dar vai conseguir dar uns dois rounds desse aqui com a carga de gás e olha lá dois assim, os últimos cinco fraquinhos, né mas é isso aí, você vai preparar o bolso porque você vai gastar gás pra caramba manutenção se você, é melhor você aprender a fazer manutenção que é caro, manutenção dessas armas e tá aí então, o pró e os prós e o contras, né o pró é que, pô, realidade não tem igual, né barulhão realidade o blowback dela o realismo é é muito, muito não digo que é igual a arma de fogo que nem chega perto do 22 talvez sim que ela dá um dá um recuo bem forte por causa do Boltix principalmente se for de ferro esse aqui é de zinco ele dá uma densidade bem alta mas eu coloquei chumbo também na ponta então eu coloquei mais uns 100 gramas de chumbo ali ele dá um recuo bem forte, né então tá aí então eu coloquei mais um recuo bem 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 então eu coloquei mais um recuo bem